Alô pessoal de Goiás, olha só, segunda-feira, dia 12 de janeiro, vai começar o novo Hoje em Dia. Eu sou responsável pela parte gastronômica, vocês vão se deliciar comigo. Fora isso, tem a Ana, tem o César, tem a Renata, tem todos os outros comentaristas e as pessoas que vão ajudar também, os doutores e etc. Então, ó, eu aguardo vocês, viu? Segunda-feira, dia 12, não se esqueça.